A paz do Senhor, que bom que você está ligado com a gente na Boas Novas. Esse é o programa Voz Mulher. Nós estamos aqui no momento inicial, mas já já o culto vai começar. Hoje vocês vão conhecer duas mulheres de Deus. Vamos começar com Daniele Lima. Chalar de uma grande amiga minha, Dani, esse mesmo nome. Que prazer ter você de volta aqui no Voz Mulher, bem-vinda. Prazer é todo meu, dona Rebeca, pastora Rebeca. A senhora é uma linda, porque só de vê-la, a senhora já traz algo tão gostoso de Deus, como eu falei para você. Que coisa boa. Que a senhora parece aquela mãezinha, aquela mãe na fé que cuida da gente. Que bonito isso. Eu tenho muitos filhos. É verdade. E nesse sentido, até a Boas Novas tem sido, digamos assim, uma grande oportunidade, uma grande escola. Porque a Justina alcançando você, que está em casa, com todo carinho, está aqui para abraçar, para acolher eu, a Dani, enfim, toda a equipe do nosso programa, a Boas Novas, dizendo que você não está só. Deus levantou, estou se dando um lugar, eu de outra, uma área que vai pregar, de outro lugar, cada um de nós, para ser bênção na sua vida, hoje. Casada, mãe de dois filhos, filhos de 20 anos, é isso mesmo, com essa carinha, coisa boa. É a Ana Carolina, foi aonde Deus começou a minha família, através da Ana Carolina, né? Fui mãe aos 16, foi algo assim, muito, muito difícil, né? Adolescente, aquela fase, né? É verdade. E embora a gente saiba que não seja o ideal, mas Deus é o Deus que restitui, aqui está você. Verdade. É tão bom ter um testemunho positivo também. Não encorajando ninguém, mas ajudando quem está naquele momento tão difícil, né? Que deixa a pessoa até desanimada. É verdade, porque você, quando você quer dar a volta por cima, e você conhece o amor de Deus, a graça de Deus, e ela vem e te transforma, e te faz entender que tudo vai passar, e Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Foi o que aconteceu com você. Basta a gente ser obediente. Eu quero te agradecer também, Dani, porque na resenha que veio minha, com a sua história, você mencionou, que me faz entender que eu posso mencionar aqui, que é uma coisa muito importante, que você passou por um problema de depressão, devido a uma empresa que faliu e tal, enfim, as circunstâncias da vida. E é uma coisa que muitas pessoas passam, e quando uma pessoa passa por depressão, ela tem a sensação, assim, poxa, mas eu sou uma gera esquerda mesmo, sabe, uma pamonha, uma lerda, tipo assim, está todo mundo bem, olha para mim, porque eu já passei também por depressão. É os termos que eu usava para mim mesmo, que você acabou de falar. Pronto, então pronto, somos duas, né? Mas como é importante, de alguma forma, a gente compartilhar, primeiro, para quem está passando por isso agora, entender que, não, faz parte da vida, qualquer pessoa, inclusive uma serva de Deus, pode ser depressão, mas que passa. Tem que cuidar, é verdade, mas passa. É verdade, a gente entender que Deus tem um propósito na nossa vida. Não é que a gente vai entrar num quadro de depressão, né, como nós cristãos passamos, né, passamos por situações, né? Claro. E o Senhor vai nos deixar ali, mas eu entrei para conhecer, talvez Deus permitiu que eu conhecesse o que era um quadro de depressão. E aí o Senhor me tratou e eu reconheci que, a partir daquele momento, eu não ia chorar mais por coisa dos homens. Eu ia orar mais, eu ia buscá-lo mais. Aquilo que antigamente dava raiva, né, a gente olha e fala assim, que bobagem, porque é tão mais sério, a gente muda a perspectiva. É verdade. Tá certo. E assim o Senhor tem me levantado. Mas Deus está com a gente em todo o tempo. Com certeza. É verdade. Passa. Passa mesmo. Vamos falar com Deus, vamos começar esse culto? Antes, no entanto, a gente vai dar um pulinho para ver o que Deus está fazendo aí pelo Brasil afora. Geralmente é em Belém, né, que é onde eu, minha esposa é pastor, eu sou missionária, enfim, trabalhamos juntos. E uma igreja muito amada, muito abençoada. Uma das igrejas, junto com a igreja de Manaus, que sustentam a edição de São José dos Campos, São Paulo, que sustentam a rede Boas Novas. E fazem com que a gente possa estar aqui, junto com os semeadores da Boas Novas de todo o Brasil. Você já pode aproveitar agora para ligar, se tornar um semeador. Liga para o nosso call center, entra no nosso site. Se você pegar a gravação no call center, deixa os contatos direitinho, depois eles retornam. Você pode contribuir por boleto, você pode fazer depósito, você pode fazer em cartão de crédito. N formas, em que todas se paguem seguro, enfim, N coisas, N formas, que você pode se juntar a esse exército de pessoas que sustentam a missionária Boas Novas. Que faz com que a gente possa estar aqui hoje. Lembrando também, que todo mundo que ligar para o programa, olha que beleza, o CD da Dani está aqui comigo. Alguém vai levar esse CD. Vai ser você? Pois é, ligue, faça o seu comentário, manda um alô, compartilhe o seu pedido de oração, tá certo? E nós vamos orar por você e no final alguém vai ser abençoado. Vamos lá então ver o que está acontecendo e a gente volta para começar o nosso culto. A Assembleia de Deus em Belém do Pará realizou um encontro anual de visitadores no Templo Central. Mais de 3 mil pessoas que fazem esse trabalho simples, porém muito eficaz, que chega aos lares levando a comunhão com Deus, aqueles que por algum motivo não podem estar frequentando a igreja. Quando nós chegamos em um lar, as pessoas nos recebem com muito carinho e dizendo assim, olha, eu precisava tanto desta visita. Isso nos alegra. Imagine Deus como nos fica alegre. No encontro, ministração da palavra e muitos momentos para louvar e agradecer, já que o trabalho de visita também coleciona muitos testemunhos. Pois é, Jesus curou de câncer, curou de meningite, né? A dor passou completamente. No outro dia o irmão estava completamente limpo, o corpo dele estava cheio de bolhas. E ele ficou, olha, baixaram a manai, curado naquele momento. Porque quando o Senhor, o que ele faz? Porque ele é Deus. Temos feito o trabalho do Senhor e a gente tem visto que o Senhor tem trabalhado. Ano passado, por esse mesmo período do encontro de visitadoras, eu estava com o meu casamento destruído, né? Passando por alguns problemas. Mas o Senhor, de forma tremenda e linda que ele tem para trabalhar, transformou essa situação. O trabalho de visita aos lares é realizado desde o princípio da igreja e este ano a grande novidade foi que a Missão com Mulheres da Assembleia de Deus, em parceria com o Instituto Cristão Internacional, realizaram a formatura da primeira turma de capelania do ICI Brasil. 120 pessoas participaram do curso, que vem atender a necessidade de capacitação dos visitadores e habilitação para acesso garantido a hospitais e presídios. Eu formei no início do ano em gestão hospitalar e agora, complementando isso, eu estou formando em capelania evangélica, o que só tem a acrescentar o curso que eu fiz. O nosso sentimento hoje é de gratidão a Deus por essa formatura que você está vendo aí, que nasceu da necessidade de habilitar melhor e dar condições às nossas visitadoras. E sobre a importância desse trabalho, quem pode falar é a Sueli, que há cinco anos não estaria cantando desse jeito. Desenganada pelos médicos em tratamento por conta de um câncer raro, era ela quem recebia as visitas. Eu pedi ao meu ensino lá que cheguei logo quinta-feira, ou então quarta-feira que ela viu, para aquela oração me fortalecer. E eu senti aquela paz, entendeu? Sentia aquela paz. Meu coração ficava alegre, né? Aquela tristeza saia de dentro de mim, entendeu? E eu dizia, Senhor, me ajuda, porque quando eu sair daqui, Senhor, eu vou me ser uma visitadora. E quando Deus me levantou, eu continuei fazendo visita como elas. Muito alegre. Quando chega o dia da visitadora, eu deixo tudo na minha casa, eu saio cedo. Maravilha, né? Deus usa cada um, dá dons, capacita, e a obra dele vai sendo feita. Cada um se unindo e fazendo a sua parte. Da mesma forma que cada um, com a sua pequena oferta e contribuição para boas novas, estamos aqui há 24 anos. Vamos orar? Já já vocês vão conhecer também a Mariana que vai ministrar a palavra. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, para te agradecer por mais esse programa, Voz Mulher, por esse momento de culto e adoração a ti. Agora move nos nossos corações. Trabalha. Eis-nos aqui, Senhor. Fala. Queremos, precisamos ouvir a tua voz. salva, cura, restaura vidas, Pai, de pessoas. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos cantar hoje um hino, não dá para cristão, mas de vez em quando acontece isso. o cantor cristão, você é batista, por que você escolheu? Eu não conhecia o hino, mas achei ele lindo. Por que você escolheu? Ele traz uma paz. Só de ouvir a harmonia dele, ele já traz uma paz. E a letra, né? Que fala que Deus, ele é o dono da chuva, ele é o dono do ar, ele é o dono de tudo, ele é o dono das crianças. E ele quer ser o meu e o teu Senhor. Então, é algo assim, muito gostoso de ouvir todas as vezes. É uma lista para o povo, canta com a gente. Amém. Se os problemas parecem não ter solução Quando as mágoas inundam O teu coração Há alguém que atende A tua oração Jesus Cristo O Mestre Senhor Ele é o dono da chuva Ele é o dono da chuva Do sol e do ar É senhor da alegria Da dor do chorar Ele é o dono dos montes Do céu e do mar É senhor das crianças Das preces, dos sinos Ele é meu e também teu senhor Ele é o caminho Ele é o caminho A verdade e a luz Abra o teu coração E recebe a Jesus Tua vida é Cristo Tua vida é Cristo Que agora conduz Pois é Ele Teu Mestre Senhor Ele é o dono É senhor da chuva Do sol e do ar É senhor da alegria Da dor do chorar Ele é o dono Senhor dos montes Do céu e do mar É senhor das crianças Das preces, dos sinos Ele é meu e também teu senhor Que delícia Vontade de não parar Ele é meu e ele é teu senhor Ai meu amor Deixa eu brincar Que já já você vai ministrar Vamos só ler aqui Pedidos de oração Que já chegaram E continuar Claro É É É Você pode continuar enviando Às vezes você não lê Dentro de um mesmo programa Mas não se preocupa Não A gente ora Depois lendo o próximo Enfim Mas todo mundo É Vinda De alguma forma Participando Tá certo Já já você canta Tá É Dani Fica aqui do meu lado Nós temos aqui alguns pedidos de oração E eu quero convidar Porque já já Vai estar ministrando também aqui Vocês vão conhecer A Maiara Pinheiro Mas vamos lá Me tire uma dúvida Não sou casada Mas vivo junto com uma pessoa Eu posso jejuar? Pois estou orando pra Deus Pra eu casar A paz do Senhor Ela não se identifica Você pode jejuar Claro que pode Qualquer pessoa pode orar Qualquer pessoa pode jejuar Não é verdade? Ainda mais que você está orando E jejuando por uma causa muito boa Que é justamente Se casar com essa pessoa Com que você está vivendo Vamos orar Que o Senhor Faça essa obra E tenha toda a tua família Na presença dele Tá certo? Pessoa oração por uma dor na coluna Tem mais de uma semana Que eu estou sofrendo Vamos orar por ti Todas as pessoas estão mandando o zap Então elas não se identificam Mas não tem problema Esse aqui se identificou Meu nome é Rodrigo Pessoa oração por uma causa na justiça Pois a minha empresa faliu Essa ligação é aqui do Rio de Janeiro Vamos orar por ti, Rodrigo Por cada uma dessas necessidades São os pedidos que já chegaram Vem cá, Mayara Eu quero que você se aproxime Porque Vem por aí mesmo Isso, chega aqui Já já ela vai ministrar E logo após o louvor Porque o seu tema vai ser oração Então a Dani vai ministrar um louvor Justamente sobre a razão De como Deus prepara tudo Bem-vinda Mamãe também Mas mamãe Casada Mas não mamãe ainda Ainda não Ainda não Como é que você começou a pregar Minha flor? Na verdade Eu e meu esposo Nós éramos líderes de jovens Na igreja onde nós Posteriormente Fomos consagrados a pastores Então nós começamos nos cultos jovens Nas células Nossa igreja tinha células Então foi ali que nós começamos o ministério Esdota a voz É, voz de pregadora, né? É, voz forte Voz aqui do diafragma Projeta bem Muito bom tê-la aqui, Mayara Obrigada Aqui no programa a gente procura sempre Encorajar mulheres Já sei o que a Rebeca vai dizer Pois é, eu não quero isso de dizer De usar E assim desenvolver os donos Ninguém vai desenvolver os donos Sem usar Verdade Vocês são novas, né? Então são coisas que eu vibro De ver as gerações Deus levantando sempre a obra dele Garantida Pessoas jovens pra fazer a obra Tá pronta pra ministrar? Amém, pronta Sempre pronta Fica aqui já já Ela vai entrando Ela é pastora há cinco anos Ela é formada também Pelo seminário teológico Carisma E atualmente vocês trabalham Você e seu esposo Emerson Com a igreja United Isso Não é real só United não Não, é United mesmo Tá, tá bom Porque tem a igreja Eu só falei Pera lá, Daí Vamos ter confusão aqui Aqui no Rio mesmo Isso, aqui no Rio Beleza Vamos então abrir o coração, gente Receber a palavra Você pode continuar ligando Através da Dani E a continuar Mayara vai entrar Ministrando a palavra de Senhor Amém Mulheres de oração Que se reúnem pra buscar Pelos perdidos Do seu coração Nesse momento de compartilhar Seus choros, suas lágrimas E angustiar Clamando ao Senhor E crendo que a melhor atitude É buscar Pelo agir de Deus Clamando ao Senhor E crendo que a melhor atitude É buscar Pelo agir de Deus O agir de Deus No seu casamento O agir de Deus Na vida dos seus filhos O agir de Deus Na porta que não se abriu O agir de Deus O agir de Deus O seu ministério O agir de Deus Nas perseguições O agir de Deus Na aliança Que se partiu Mulheres de oração Que se reúnem pra buscar Mulheres de oração Que se reúnem pra clamar Mulheres de oração Que se reúnem pra adorar Mulheres de oração Que se reúnem por me amar Onde estiverem Duas ou mais Lá estarei Mulheres de oração Mulheres de oração O agir de Deus Do seu coração Do seu coração Do seu coração Esse momento De compartilhar Seu choro Suas lágrimas E o buxará Clamando ao Senhor E crendo que a melhor atitude É buscar pelo magia de Deus Clamando ao Senhor E crendo que a melhor atitude Onde é buscar pelo agir de Deus O agir de Deus no seu casamento O agir de Deus na vida dos seus filhos O agir de Deus na porta que não se abriu O agir de Deus no seu ministério O agir de Deus nas perseguições O agir de Deus na aliança que se partiu Mulheres de oração que se reúnem pra buscar Mulheres de oração que se reúnem pra aclamar Mulheres de oração que se reúnem pra adorar Mulheres de oração que se reúnem pra me amar Onde estiverem duas ou mais Lá estarei Boa tarde, boa noite, bom dia pra você que está me assistindo Eu me chamo Mayara Pinheiro, sou pastora da Igreja United E hoje estamos aqui, tive o prazer de ser convidada pra estar nesse programa Abençoando a sua vida com a palavra de Deus Eu creio que nesse mesmo momento há diversas famílias Você pode estar aí sozinho, pode estar com a sua família Assistindo a gente e eu tenho certeza que a palavra de Deus Nessa tarde, nessa noite, em qualquer que seja o momento que você esteja me assistindo Eu tenho certeza de que a palavra de Deus Ela vai de encontro ao seu coração Ela vai encontrar a sua necessidade E ela vai cumprir com o seu propósito Eu tenho certeza disso Ore comigo agora Nós ouvimos, acabamos de ouvir a nossa irmã Cantando uma canção tão bonita Sobre a oração E esse é o tema da nossa pregação de hoje Esse é o tema que nós vamos falar Algo tão simples, né? Mas que pode transformar a nossa vida por completo, amém? Vamos orar nesse momento Pai, nós queremos te entregar esse momento Queremos te entregar, Senhor Novamente a sua palavra Nós cremos, Espírito Santo de Deus Que isso não é simplesmente um programa E não há simplesmente pessoas assistindo por nada Esse programa Mas cremos, Senhor Que o seu propósito irá se cumprir aqui nesse lugar Irá se cumprir nessas casas Irá se cumprir nessas famílias Que estão nos assistindo nesse momento Por isso, Senhor Tem liberdade de falar aqui Esse canal é teu Esse programa é teu Senhor, tudo que está aqui Foi feito Para levantar o teu nome Portanto, Senhor Que o Senhor possa falar agora Através da minha vida Para os tantos irmãos que estão nos assistindo Nesse dia Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo de Deus Você que está com a sua Bíblia Eu peço a você que abra A sua Bíblia No livro de 1 João Capítulo 5 Versículo 14 Está escrito assim E esta Orações atendidas E talvez você esteja aí na sua casa E diga assim Pastora Mas eu já oro há tantos anos Pela conversão do meu filho Eu oro há tantos anos pelo meu casamento Eu oro há tantos anos por essa situação Eu oro há tantos anos por essa igreja E nada acontece Mas essa palavra De 1 João 5 Ela diz Olha, essa é a confiança que temos Que se nós pedimos alguma coisa E ela é da sua vontade Ele irá nos ouvir Então, meu irmão Minha irmã Eu quero te assegurar nessa tarde Nesse dia De que Aquilo que está escrito Ele vai se cumprir na sua vida E não porque eu estou dizendo Mas porque a palavra nos assegura De que Uma vez pedindo em oração O Senhor Ele não nos negará jamais E irmãos É muito interessante Eu digo irmãos Porque Estamos num programa para mulheres Mas Temos muitos irmãos Nos assistindo E a palavra Ela abençoa a todos nós Irmãos A palavra Ela nos destifica Lá em Em Tiago Que a oração Ela pode muito Em seus efeitos Só que às vezes O dia a dia Ele não nos deixa orar Como convém Ele não nos deixa Nos comunicarmos com o Senhor E a verdade É que no dia a dia Irmãos É muito difícil orar Às vezes a gente fala Como se orar fosse uma coisa fácil Como se a gente já acordasse orando Já dormisse orando Nossa, orar Eu oro todo dia Eu oro toda hora Mas a verdade é que Nem sempre É tão fácil Manter Uma vida De oração Nem sempre é fácil Nos mantermos Aos pés do Senhor Acerca da nossa vida Nem sempre é fácil Trazer a direção do Senhor Ouvir o Senhor Ouvir o Senhor audivelmente Nem sempre é tão fácil assim Mas Eu tenho certeza De que hoje O Senhor escolheu Esse dia pra você Que há muito tempo Não ora Qual foi a última vez Que você falou com o Senhor E às vezes a gente acha Que pra gente orar A gente precisa Ajoelhar A gente precisa Estar num momento Separado Mas nós podemos Falar com o Senhor A todo tempo Onde nós estivermos Porque Ele é nosso Pai E a palavra nos diz Em Romanos 8,16 Que o Espírito de Deus Ele testifica Com o nosso Espírito De que nós somos Filhos de Deus E se nós somos Filhos de Deus Isso significa Que nós vamos nos comunicar Com o nosso Pai Porque todo pai Tem relacionamento Com o filho E vice-versa E Eu quero te encorajar Nesse dia A ter relacionamento Com o seu Pai A resgatar Aquilo que foi perdido Irmão Você que Já está frio Na sua oração Já está frio Na sua vida Com Deus Essa não é A vontade dele Para você A vontade dele É que vocês Tenham um relacionamento Eu separei Na verdade Sete pontos Que nós vamos Falar aqui De uma oração Que deve ser Bem sucedida Porque irmãos A oração Ela não deve ser Como Paulo diz Um golpe no vento Ela deve ser Ela deve ser Direcionada Ela deve ter um foco E ela deve ser Efetiva Nos seus propósitos Abra comigo A sua Bíblia Na verdade Deixe aberta A sua Bíblia Em 2 Coríntios Capítulo 5 Versículo 7 Hoje você vai ler Bíblia irmãos Glória a Deus Por isso O primeiro ponto Que eu gostaria De falar É que as nossas orações Elas devem estar Respaldadas Nas promessas Feitas na palavra De Deus Acerca daquilo Que nós desejamos Receber Irmãos Você está orando Por algo Algo que é importante É encontrar Respaldo Na palavra de Deus Acerca daquilo Pelo qual você tem orado Se você tem orado Por salvação Você medite Em textos Sobre salvação Se você tem orado Por um casamento Restaurado Medite em textos Que respaldem O casamento Restaurado É importante Encontrar na palavra De Deus Respaldo Para aquilo que nós oramos Porque muitas vezes Queremos orar por coisas Totalmente sem propósito Totalmente sem motivo E Deus ele atende A nossa oração Quando a nossa oração Ele está em linha Com a palavra dele Porque ele não pode Contradizer-se a si mesmo Eu queria que você Anotasse esse primeiro ponto Porque você vai sempre orar De acordo com a palavra de Deus E quando você ora De acordo com a palavra de Deus Você está sempre orando A vontade dele Para a sua vida O segundo ponto Que eu gostaria de falar É para que você não tenha Reservas de pedir nada A Deus Há algumas pessoas Irmãos Que eles acham Ah, eu vou orar Isso é engraçado Eu vou orar De madrugada Porque de madrugada A filha é menor Tem pessoas que falam isso De madrugada A filha é menor Então eu vou orar Três horas da manhã E glória a Deus Você pode orar A qualquer horário Inclusive três horas da manhã Mas a verdade É que Não deve haver reservas Quanto ao que você vai pedir a Deus Não há reservas Quanto a um pedido De um filho para um pai Porque o desejo do pai É sempre Deixar o filho feliz É sempre atender O desejo do filho Lá em 2 Coríntios Capítulo 5 Versículo 7 Está escrito Que nós não devemos andar Por fé E sim por vista Isso quer dizer Que nenhuma circunstância E esse é o segundo ponto As circunstâncias E as reservas Elas devem impedir A sua oração De chegar até Deus Porque Quando eu quero Imagine que você Está orando por um marido Você precisa falar Para o Senhor Irmão Como você quer esse marido Porque você vai aceitar Qualquer coisa Não E o Senhor Ele deseja Cumprir o desejo Do seu coração Então Quando você orar Você ora Com direção Quando você ora Você ora Sabendo o que você deseja E sabendo que Deus Ele se preocupa Em Ele se preocupa Em mimar Os seus filhos Ele sempre se preocupa Em atender Os detalhes Eu me lembro Quando Orei por tantas coisas Já muito jovem E quando essas coisas Se cumpriram Elas se cumpriram Com riqueza de detalhes No meu casamento Em tantas coisas E como Deus é Pai Como Ele ama Cuidar de nós Dessa forma Por isso Não tenha reservas Se você Aquilo que você deseja Deus Ele é fiel Para cumprir Amém O terceiro ponto Que eu gostaria De falar com vocês É Que seus pensamentos Eles devem ser positivos E de confiança Naquilo que você tem orado Irmão Irmã Você precisa Combater A dúvida Com a palavra de Deus Porque De que adianta Orarmos E negarmos Logo em seguida A nossa oração Com as nossas atitudes Me lembro De uma vez Ter atendido Uma mulher Ela era casada Tinha filhos E ela me disse assim Pastora Me ajuda Porque Eu preciso Que meu marido Se converta Ela já casou Com ele Ele não era cristão E Tiveram muitas dificuldades No relacionamento Tiveram muitas dificuldades Com relação A criação dos filhos Porque O seu esposo Bebia muito Talvez você esteja Vivendo essa situação Seu esposo Não é crente Ele não frequenta A igreja como você Ele não ama o Senhor Ou de repente Não deseja atuar No ministério Como você E Essa mulher Me veio procurar Muito angustiada E ela disse assim Pastora Eu preciso orar E eu preciso Que Deus Atenda a minha oração Porque eu já estou Desesperada Eu quero Terminar com esse relacionamento Eu quero me divorciar E eu disse pra ela Tudo bem Nós vamos orar E com relação A oração Eu não tenho dúvida De que Deus vai cumprir Agora Como você é Dentro de casa Eu perguntei pra ela Como que Ela se portava Como era o marido E ela me disse Acerca de algumas discussões Que eles tinham E eu disse assim Irmã É meio difícil De Deus Cumprir a sua vontade Nessa situação Porque você ora E logo após A sua boca Libera palavras Que são o contrário Da sua oração Se você tem orado Pro seu marido Ser um homem de Deus Você não pode Orar a Deus Pra que ele seja Um homem de Deus E logo depois Brigar com ele E chamar ele de cachaceiro Eu disse isso pra ela E ela disse assim É verdade pastora Eu preciso mudar A forma com que Eu trato O meu esposo Com que eu me refiro A ele Eu preciso me referir A ele como Homem de Deus E ela mudou O seu comportamento Não foi fácil Foi difícil Mas ela Ela foi galgando E graças a Deus Eles não se divorciaram Estão casados Logo depois Ele aceitou a Jesus Mas irmãos Não foi questão de Deus Atender a oração Foi uma prática Que foi mudada E que em concordância Com a oração Isso pôde ser feito Irmãos Mais um pensamento Mais um Um passo Número 4 Guarde a sua mente De todo pensamento Contrário A sua fé Irmãos Talvez Você esteja orando Pela salvação De alguém Ou por alguém Que você considere Um caso perdido Ou uma doença Quantas pessoas Estão assistindo Nesse momento E estão enfermas Você está com câncer Você está com uma doença Degenerativa Você está sofrendo No leito Você está me assistindo Nesse momento Deixou ser boca de Deus Para a sua vida Você não pode Andar perto Ou compartilhar De pensamentos Com pessoas Que não creem Na sua cura Você precisa Crer na sua cura E combater a dúvida A respeito da cura Na palavra Porque a palavra Nos respalda Em 2 Coríntios Capítulo 10 Versículo 15 Que nós devemos Levar cativo Todo pensamento A obediência de Cristo Então que você possa Nesse momento Ser obediente a Cristo E o que diz a palavra A palavra me diz Em Isaías Que ele levou Sobre si Todas as nossas Pelas suas pisaduras Nós fomos sarados E ele levou Sobre si Todas as nossas dores Todas as nossas angústias Todo o nosso sofrimento Para que você Hoje Pudesse receber A cura No seu corpo Na sua alma No seu espírito Número 5 Você precisa Meditar constantemente Sobre as promessas De Deus Em que garantem A sua Base Para você ver O resultado Da sua oração Você precisa Regar a sua vida Com a palavra de Deus Porque irmãos Oração Sem palavra É É um arroz Sem feijão Sabe É algo sem graça Não faz efeito Porque Você se comunica Com Deus Mas você precisa Se comunicar com Deus Dentro da palavra dele Dentro daquilo que ele nos garante Você não pode esperar Ver Para depois acreditar A palavra nos respalda Que nós devemos andar Por fé Mais uma vez E não por vista Isso significa Que quando eu rego A minha mente Que quando eu rego O meu interior Quando eu rego A minha vida Com a palavra de Deus Isso me dá esperança Para prosseguir Conheço pessoas Que elas oram E logo em seguida Vão assistir televisão Vão assistir uma novela Vão assistir um filme E não tem problema De você fazer isso A questão é Do que você tem sentido E qual a expectativa Que você tem gerado No seu coração Para ver A oração Que você tem feito Se cumprir Você precisa se preparar Para o cumprimento Da sua oração Porque quando nós oramos Nós cremos Que aquilo se cumpre Porque quando Outra coisa Que eu preciso crer Para a minha oração Ser atendida É que ela já aconteceu Jesus Cristo já conquistou Para mim O resultado Da minha oração Na cruz Quando ele disse Está consumado Ele disse Tudo que você já pediu Você já tem Eu já fiz tudo Agora você só precisa Receber Irmãos Jesus Cristo Conquistou na cruz Absolutamente tudo Que você precisa Agora Você tem duas vozes Para ouvir A das pessoas Que não acreditam Que o seu milagre Vai chegar Ou a voz de Deus Que está me usando De tão longe Para dizer para você Que você precisa Permanecer com a palavra dele Eu te digo hoje Permaneça Com a palavra dele Porque Quando alguém teve Que morrer por você Quando alguém teve Que te amar Quando você estava preso Ainda nos seus delitos E pecados Foi ele que te amou Não foi mais ninguém Não foi seu pai Não foi sua mãe Não foi o primo Não foi o vizinho Não foi a tia Foi ele Ele te amou Quando você ainda estava preso Nos seus delitos E pecados E te trouxe Para a maravilhosa luz Para que hoje Você pudesse desfrutar De uma vida com Deus E de uma vida Que não é de sofrimento Não estou dizendo Que a vida do crente Não tem aflições Mas A Bíblia nos respalda Que em tudo Nós somos mais do que vencedores Em Cristo Jesus Então irmãos O sexto ponto Nós já estamos caminhando Meio que para o final Agradeça continuamente a Deus Pela resposta Das suas orações Quando nós falamos com Deus A única certeza Que nós podemos ter Irmãos É que Ele nos ouviu É mais certo do que Quando você fala Com uma pessoa Que está do seu lado O Senhor Ele te ouve Então irmãos Se ele ouve Você já pode orar E já pode agradecer Por aquilo que você acabou de pedir Olha que maravilhoso Por quê? Porque existe certeza De que aquilo foi cumprido Mas pastor Eu não estou vendo Eu estou orando Para engravidar Mas a verdade é que O exame está dando negativo Não interessa o exame Não estou te perguntando Qual o resultado do seu exame Eu estou dizendo Que a palavra Ela tem poder para cumprir E para velar Até o fim Com a palavra do Senhor Eu creio que nós estamos caminhando Para a vitória Que o Senhor Jesus nos garantiu Amém? Eu quero orar por você Nesse momento Espírito Santo de Deus Meu Pai Eu quero te entregar A vida dessas pessoas Que enviaram pedidos de oração Aqui nós temos apenas três Que foram divulgados No nosso programa Mas Senhor Há tantos outros Que não pudemos ler aqui Há mulheres desesperadas agora Senhor Pelo seu casamento Há mulheres que estão agora Calamando Senhor Pelos seus filhos Espírito Santo de Deus Há mulheres clamando também Por um ventre Senhor Que possa ser fértil Deus No nome de Jesus Nós oramos agora Para que o milagre possa acontecer Deus Encontra Que nesse momento Em que eu estou falando Quando essa pessoa Que está em casa Desesperada Meu Pai Por drogas Por desgraças Por problemas de doenças Por problemas familiares Problemas financeiros Senhor Encontra o coração Dessa pessoa agora Se ela não te aceitou Que ela possa procurar Uma igreja Imediatamente agora Para poder Senhor Dedicar a vida a ti Meu Pai Nós oramos Crendo que o milagre Já aconteceu E à medida que eu oro Deus Para que o milagre Aconteça Eu te agradeço Por esse milagre Eu te agradeço Por esse bebê Que foi gerado Eu te agradeço Por esse câncer Que foi curado Foi expelido E sumiu Deus Eu te agradeço Por essa pessoa Que contraiu AIDS E nesse momento É curada Eu te agradeço Espírito Santo Pelo casamento Que nessa noite Será restaurado Eu te agradeço Espírito Santo Pelo filho Que saiu de casa E nessa noite Retorna Pela filha Que se perdeu E nessa noite Volta Oh Espírito Santo Nós te agradecemos Deus Nós te agradecemos Nosso coração É grato Pela tua obra Em Jesus Cristo Pai Como amamos Ser seus filhos Como amamos Amamos Senhor Amamos Ser seus filhos E sermos cuidados Pelo Senhor Te agradecemos Porque a oração É um presente Para nós Que fomos Considerados Filhos por adoção Irmãos de Jesus Cristo E hoje temos acesso A ti Meu pai Obrigada Porque essas pessoas Que estão nos assistindo Alcançaram o favor Do Senhor Nós agradecemos Te louvamos Por esse programa Pelo canal Que chegou até a casa Delas E nós estamos alegres E nós estamos alegres Nesse dia Porque o Senhor É bom E a tua bondade A tua misericórdia Elas duram para sempre Em nome de Jesus Amém E amém 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 Que palavra maravilhosa Amém Deus te abençoe Que vem fortalecer A nossa fé Vem nos desafiar Cada dia mais Realmente Descansarmos No Senhor Não andarmos Apenas pelas circunstâncias A gente tem a tendência De todo o tempo É Efetivamente Nos importarmos Com essas circunstâncias Entendeu? Dar tanta atenção Quando o Senhor Nos convida A simplesmente Olharmos para Ele E você deu Assim um passo a passo É É verdade Eu estava ali sentada Com a Dani Cadu chegando Agradecendo a Deus Pelo cuidado dele Muito obrigada A cada um de vocês Ligados com a gente O CD da Dani Deixa eu ver aqui Vai para É Vai para o Rio de Janeiro Dani Para o Rodrigo Tá certo? E O novo de Deus Vai chegar aí para você Rodrigo Glória a Deus Rio de Janeiro Deus te abençoe Deus Cuide Não só do Rodrigo Mas de cada pessoa Cada espectador Cada semeador Da Boas Novas Cada pessoa que trabalha Aqui na Boas Novas Rio Belém Manaus São José dos Campos Enfim Todas as nossas praças E sobretudo Cada um que assiste Obrigada 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 Serva do Senhor Levita de Deus A Dani Daniela Lima Tá certo? Ela vai encerrar agora Cantando E claro Abre o seu coração A paz do Senhor Jesus Como pode Senhor Me amas assim como sou Não tenho melhor Para te dar Reconheço na anemia És a minha porção És o meu bem O que seria de mim O que seria de mim Sem o teu olhar O meu falar O meu pensar O meu deitar O meu levantar Tudo que há em mim Entrego a ti És meu Senhor O meu Deus Tudo que sou É teu E o que tenho Não é meu O meu respirar Vem de ti Minha família Consagro a ti Tudo que sou É teu E o que tenho Não é meu O meu respirar Vem de ti Minha família Consagro a ti Jesus Como pode Senhor Me amas assim como sou Não tenho o melhor para te dar Reconheço nada é meu És a minha porção, és o meu bem O que seria de mim ser o teu olhar? O meu falar, o meu pensar O meu deitar, o meu levantar Tudo que há em mim entrego a ti És meu Senhor, meu Deus Tudo que sou é teu E o que tenho não é meu O meu respirar ainda é ti Minha família consagro a ti Tudo que sou é teu E o que tenho não é meu O meu respirar ainda é ti Minha família consagro a ti E o que tenho não é meu O meu respirar é de ti Minha família consagra a ti Tudo o que sou é Deus E o que tenho não é O meu respirar é de ti Minha família consagra a ti Jesus Minha família consagra a ti